Caralho galera Tem linha Fábio? Estamos parando já, olha Olha, pararam aí Olha o Fábio, olha o Fábio, olha o Fábio, se liga galera Se liga Prendeu dele, olha Olha o outro Fábio, vamos Fábio Fábio, vamos Fábio, vamos Ô Fábio, vamos Vamos E pra mim tudo bem, não tem nada igual Hoje é domingo, é dia de festival Hoje eu não dormi bem, ansioso daquele jeito E pra falar a verdade, eu não dormi direito Porque hoje não é um dia comum Não é normal, hoje é domingo É dia de festival Me preparei todinho, enchi minha carretilha Fechei com a minha equipe, já terminei as pipa Já fiz a rabiola, comprei fita pro dedo E a camisa da equipe novinha daquele jeito Tudo vai ser perfeito, nada vai dar errado Sem chuva, morro então e o dia ensolarado Você pode olhar pra mim e dizer que é ridículo Mas eu sou pipeiro, e esse é o esporte que eu pratico E isso já nasceu comigo, já corre na minha veia Meu coração não bate, meu coração tem queia Hoje é dia de festival, não posso chegar atrasado Pra mim é mais importante que em final de campeonato Tô felizão com os irmãos, na moral tranquilão Lá fora mó ventão, mó solzão, calosão E pra mim tudo bem, não tem nada igual Hoje é domingo, é dia de festival Tô felizão com os irmãos, na moral tranquilão Lá fora mó ventão, mó solzão, calosão E pra mim tudo bem, não tem nada igual Hoje é domingo, é dia de festival Cheguei no lugar, e foi mó satisfação Muito feliz de poder encontrar todos os irmãos O Nick Pipas, que veio direto de Sampa E de João Pessoa, pipeiro de Jampa Caraca Maluco Você é louco? Nem o Ronaldinho Gauss faz um drible desse aí, bebida Benino Nossa, benino Da onde que é, bebida? É da TDC TDC, aí é na área sempre TDC, ó, turma da Xepa Esse cara é monstro Você é louco, que é lindo Você é louco, é Fábio do céu Mano do céu, hoje você tá demais, hein Você e o Roberto, o Roberto eu não vejo já há um tempo já O Bertinho tá pegando vários também Também, lógico Boa, Fábio Agora o bicho vai beijar Olha o Roberto aí, galera Tem dois, mano Foi? 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 Olha a linha aqui, Roberto Olha a linha aqui, Roberto Tá, tá, mano Boa, errei, mano Boa, boa, Roberto Boa, Roberto Boa, menino Olha aí, ó Eu também, eu errei também Vamos, vamos, enrola aí Puxa aí Eu vou lá Boa, Roberto Boa, menino Aí, galera É louco Olha lá, sim, mano Na lata Na lata Caramba, meu réu, mano Meu réu tem que tá mais pesado, galera Boa, Roberto É, travou, nós estamos jogando as duas e já travou Olha o roxo lá, papai Não, vamos lá no roxo, lá Já guarda, aproveita e guarda o branco também, galera Ele pegou o branco também, ó Que eu tava filmando lá Só que não deu pra entrar lá Vai, boa Ó o peixinho aí, menino Ó o peito aqui, ó Saiu Cheguei, tá na mão, tá na mão Boa, Fabio Boa, menino Eu joguei o ramalhinha do cara Mas é burro, hein, mano Olha a cruz aqui, galera Olha a cruz Aí, ó O cara parou aqui, ó Caramba, confusão Nossa, foi um ali atrás Meu Deus, mano Tá caindo muito, galera Nossa, olha aí, ó Olha o latão aí, ó Tá caindo muito, mano Boa, Fabião Esse é nosso, hein, Fabião Boa, Fabião Boa, Fabio Que correria, mano Caramba, olha lá, Fabio Meu travou, meu réu Tá travando Você tirou aquela teca de linha lá? Eu tirei, mas eu tive que fazer outra Ah, é aqui, ó Tem que quebrar Boa, Fabião Boa, Fabião Boa, Fabio Boa, menino Boa, garoto Caramba, mano Caramba, mano Aí, se esse cacarraio Fica com esse pipa aí Pronto, fechou Monstro, hein Caramba, que velocidade, mano Você viu, galera Vai tirar o quê? Parou, hein, Fabio? É Eu quero ver isso aí Eu vou contar pra ver se ninguém tá roubando, hein, mano Dois ou um aqui, ó Tá aqui Ganhei Ganhou, tá vendo? Ó, Tom, vai Eu vou perder Tá vendo como não pode desistir? Pois é É nóis, caramba Tamo junto O que é que eu tô falando? Tá ligado Que já faz tempo Eu me lembro Que lá nas antigas Dormia com a barriga Doendo Era assim a fome Que batia E na mesa Não tinha nada Imagina lá na geladeira Não chegava E só tinha água Olhando Pra coroar Muitas vezes E já vi ela chorando Mas eu nunca perdi a fé E toda noite eu dormia orando Para que Deus nos abençoasse Que era só questão de tempo E um dia chegou a proposta Chegou o fim do sofrimento